Cada dia que passo sem sua presença Sou um presidiário cumprindo sentença Sou um velho diário perdido na areia Esperando que você me leia Sou vista vazia esperando o avião As olhos subiram trinco, olhando pro infinito Tentando ouvir o lamento no canto da sereia Esperando o naufrágio das embarcações A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL